Mais gente em idade ativa, menos jovens. A população cresce menos e está mais velha. As minorias ganham voz. Em poucos anos, o perfil demográfico brasileiro mudou. O repórter Senado Brasil 200 faz um retrato do país que superou os 200 milhões de habitantes. Que consequências essas mudanças vão trazer para as próximas gerações? O repórter Hermes Coelho traça cenários e analisa como chegamos até aqui. Já somos 200 milhões. Mais do que isso, passamos de 202 milhões de brasileiros espalhados por todo o território nacional. A população cresceu muito e as coisas não evoluíram quanto a população. Está faltando hospitais, está faltando escola, um bom ensino, por exemplo. Está faltando muita coisa ainda para o país ficar bem desenvolvido. Acho que o país é um país gerador de muita riqueza, de um povo trabalhador e que tem que ter uma perspectiva futura muito próxima. Vamos conseguir chegar cada vez mais e crescer para ser um grande país em primeiro mundo. Em geral, a gente tem melhorado os indicadores sociais para toda a população. Em menos de 50 anos, nós mudamos a cara do brasileiro. É impossível não voltar no tempo e lembrar que há pouco mais de 40 anos, éramos 90 milhões em ação. Versos que marcaram a conquista do tricampeonato mundial de futebol em 1970. 90 milhões em ação Pra frente, Brasil No meu coração Naquela época, a população celebrava o período conhecido como Milagre Econômico e vivia os anos de chumbo da ditadura militar. O Brasil era um país ainda predominantemente rural, que se deslumbrava com as cores da TV e tinha raízes fincadas na desigualdade regional e de renda. Além dessa população que era extremamente jovem, nós tínhamos ainda, na década de 60 e 70, um percentual de população rural importante. De 1970 a 2014, a população mais que dobrou. O êxodo rural em busca de melhores empregos nas grandes cidades deixou o interior amíngua e inchou os principais centros metropolitanos brasileiros, que enfrentam problemas como violência, desemprego e infraestrutura insuficiente em saúde, educação e transporte público. Quase 90% da população brasileira é considerada urbana. E mais uma mudança positiva que aconteceu, principalmente nos últimos 20, 30 anos, é o processo de alfabetização e de expansão da educação, principalmente entre as crianças e adolescentes no país. O que me preocupa, particularmente, com relação ao tamanho da população brasileira, é porque nós somos um país ainda muito desigual. O Nordeste é um estrado um pouco atrasado. Você pega o sul do Brasil, já é mais civilizado. Ao mesmo tempo, o Brasil ganhou, nesse período, o protagonismo internacional. É a sétima maior economia do planeta e integra o bloco dos principais países em ascensão econômica, os BRICS. Mas a riqueza ainda não é dividida adequadamente. Dados do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, mostram que ocupamos a posição de número 79 no IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ainda segundo o PNUD, a expectativa de vida do brasileiro é de 73,9 anos, a média de escolaridade entre adultos é de 7,2 anos e a renda per capita anual é de R$ 31.697. Os dados mostram avanços, porém ainda estamos longe do ideal. Eu sei dos enormes esforços das políticas de transferência de renda, que realmente, certamente, melhoraram a qualidade de vida de grande parte da população brasileira. Mas ainda vemos uma desigualdade, desigualdade na qualidade dos serviços prestados pelo Estado. Por exemplo, a gente mesmo que precisa de um hospital público, se você vai, se não tem atendimento. Nós vamos verificar que nós ainda temos, digamos assim, segmentos que precisam de muita atenção, seja no campo do analfabetismo, saúde pública, alimentação e, do outro lado, a questão da educação, que é fundamental. Uma sociedade que deixa uma parcela da população enorme, sem boa qualidade de educação, é um país que não progride, é um país que tem um PIB de 1% e se contenta com isso. Segundo o IBGE, saltaremos de 202 milhões em 2014 para 228,4 milhões em 2042. Esse será o ponto máximo da população do país. A partir daí, o número de brasileiros começará a diminuir, um fenômeno explicado pela queda de natalidade. Em 2013, a média de filho por mulher era de 1,77. Em 2020, será de 1,61. E em 2030, de 1,5. A média de idade das mães de primeira viagem é 26,9 anos. Em 2020, será 28 anos. E em 2030, 29,3 anos. Entre 2000 e 2012, dados do Ministério da Saúde mostram que houve uma redução de 400 mil nascimentos por ano. Ter filhos é um peso muito grande para as mulheres hoje. Significa abrir mão de sua possibilidade de realização profissional, em muitos casos. Quanto mais escolarizada a mulher, mais tarde ela vai ter o seu filho. A redução da taxa de natalidade, ela acaba sendo benéfica. Porque se você tem uma população que cresce de maneira acelerada, o Estado deve necessariamente estar atento com políticas públicas, saneamento, educação, saúde, segurança, que exigem mais recursos. Os casais têm cada vez menos filhos. Alguns escolhem até viver sem eles. Caso de Guilherme e Renata. Juntos há oito anos, a Fluminense e o Brasiliense garantem que não tem interesse algum em encher a casa de crianças. Uma mulher que fala, ah, eu não quero ter filho, você tem que falar que você tem algum problema. Porque parece que você tem uma obrigação de ter filho simplesmente porque você é mulher. Tem algumas pessoas da minha família que falam de quando é que vocês vão ter um filho, ou mesmo quando é que vocês vão casar. Porque a gente não tem essas marcações de data. A maior parte dos meus amigos também tem a minha idade, também não tem filho. Algumas delas também não pretendem ter filhos. A queda de natalidade traz outra consequência, o envelhecimento da nossa população. O IBGE estima que em 2060, os idosos serão 26,7% da pirâmide demográfica. Enquanto o percentual de brasileiros com a idade entre 0 e 14 anos será de 13%. Isso quer dizer que teremos em 2060, duas pessoas com mais de 65 anos para cada criança. Em poucos anos, o Brasil terá que aprender a andar de forma segura em passos mais lentos. Com as altas taxas de natalidade nas décadas de 50, 60 e 70, a população era bastante jovem. A base da pirâmide era largada e começou a subir. Hoje, a proporção de brasileiros é maior na faixa de 20 a 50 anos. No futuro, a pirâmide terá um formato mais quadrado, com mais brasileiros em idade avançada. Nós estamos vivenciando o que chamamos do bônus demográfico, ou seja, uma proporção bastante expressiva da população em idades ativas, que são as idades do trabalho. Um futuro longínquo, a nossa população está caminhando para a sua extinção. Ou seja, num processo de envelhecimento, foi muito rápido e, proximamente, nós vamos começar a diminuir a nossa população. Veja a seguir os avanços e problemas das minorias na sociedade brasileira. Os custos e cuidados que exigem uma população com idade avançada. O repórter Senado volta em instantes. Até já!